Oi Vlada, oi pessoal do Ponto de Vista, aqui estou eu para mais um na moda. Hoje eu vou falar de metalizado. Entrou com tudo, nas roupas, nos acessórios e até na decoração. Quando eu falo de metalizado, eu me refiro aos três tons, ouro, prato e bronze. Você pode usar de dia, de noite, inclusive os três tons misturados. Fica super cool, super legal e tá na moda. Hoje eu separei três looks pra vocês e quem vai mostrar é a Milena. Vamos conferir? Bom, o primeiro look é essa calça de tricô. Tendência esportiva, misturado com metalizado, dá um toque de festa, uma bosta. Pra quem não gosta de nada, muito certinho. A calça é Juliana Jabur. Ela arrasou nas passarelas desse inverno, uma roupa super diferente, super transada. O lurex voltou com tudo. O bom é que ele compõe todos os tons. Fica tudo lindo com o lurex. Isso você pode usar de manhã, de tarde, de noite. Esse look, por exemplo, se você tivesse com uma camiseta escrita e uma sapatilha, nada impede de você usar ele de dia. Fica muito legal. Gente, essa é uma segunda opção, uma saia cigana, uma tendência de verão, combinada com bordado metalizado, dá esse barulhinho na roupa. O cigano vem super forte agora pro verão, nos acessórios, nos brincos, nos colares. É puro luxo. A gente combinou com uma regatinha de seda preta, pra dar uma quebrada. A roupa ficou muito noite, muito legal, muito bacana. Bom, e pra finalizar, o vestido Madri Pérola. Com um toque de metal, olha o charme que deu. Ela tá vestida pra matar, dispensa comentários. Esse vestido é da Animale. Se você quiser um look marcante pra noite, invista no coberto de paiteias dourados. Aliás, não precisa ser só dourado. Pode ser dourado, prata e bronze. Você vai tá super na tendência desse inverno. Bem, gente, essa foi minha dica da semana. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a parceria com o Gézio Andrade. Ele é responsável pela minha make, a make da Milena. Um beijão, Gézio. E fiquem sempre ligados aí no ponto de vista. Eu vou tá sempre falando de moda. Até mais. I'm sexy and I know it.